O treinador pode ter uma parcela importante nisso, que é abrir mão daquela desconfiança tradicional que os treinadores sempre tiveram. A gente sabe que o treinador sempre foi um sujeito muito desconfiado, sempre teve a ideia de que alguém queria puxar o tapete, porque muitas vezes puxaram o tapete, então ele criou uma autodefesa de se proteger, de não aceitar a evolução, que eu tenho certeza hoje é inevitável.